Eu sou um ponteiro Um vento sobrou, aí você chegou Do nada, me cobrindo de amor Voltei a ser menino Feliz com os teus carinhos Coração em braça Me beliz que eu quero ver Se não for sonho vai coer Até duvido que esse amor Que de repente me tocou Agora eu sei o que é viver Foi muito bom te conhecer Isso sim é amor Me beliz que eu quero ver Se não for sonho vai coer Até duvido desse amor Que de repente me tocou Agora eu sei o que é viver Foi muito bom te conhecer Isso sim é amor Um vento sobrou Aí você chegou Do nada, me cobrindo de amor Voltei a ser menino Feliz com os teus carinho Feliz com os teus carinhos Feliz com os teus carinhos Me beliz que eu quero ver Se não for sonho vai coer Até duvido desse amor Que de repente me tocou Agora eu sei o que é viver Foi muito bom te conhecer Isso sim é amor E feliz que eu quero ver Não vou só, não vai se ver Outra é de mim